Olá, amigos do canal Orlando Cultural. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou levar vocês para conhecer essa cidadezinha muito gostosa e bem agitada no verão, por nome de Kimbara. Sejam bem-vindos. Música Kimbara fica na entrada para Buren, no condado de Clé. É a única vila marítima proeminente do condado de Gowey, na costa sul de Gowey, situada na ponta da costa de Kimbara. Já foi um porto próspero para o qual as necessidades da vida, como combustível de torfo, eram trazidos pelos barcos à vela tradicionais de Conemara no século XIX. Música Este comércio que havia aqui no século XIX é lembrado a cada verão hoje, com um festival marítimo organizado pela vila, que vê os barcos antigos competirem em uma série de corridas e eventos emocionantes. Música 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 Kimbara foi descrito como uma pequena vila de pescadores, o que significa que o povo de Kimbara gosta de se divertir e beber. Um dos hotéis aqui em Kimbara, por nome de Mary Man, tem os maiores telhados de palha da Irlanda, ao lado do cais de Kimbara. Tem também bares, todos trazem assim turistas, visitantes, para conhecer essa cidadezinha tão movimentada no verão. Música Música A cidade de Kimbara tem tudo o que você precisa para passar um fim de semana, fora, como bares, hotéis, bebê, lavanderia, lojas e até uma loja que aluga bicicletas, para que você possa rodar pela cidade. Música Música Logo na entrada da cidade tem um castelo e é um dos pontos turísticos mais populares do condado de Gowen, o castelo de Kimbara, o castelo de Kimbara. É um dos castelos mais encantadores e perfeitos do oeste da Irlanda. Música 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 O castelo de Kimbara tem uma história curiosa e colorida, tendo mudado, tendo mudado de mãos muitas vezes desde que foi construído pela primeira vez em 1520. Música Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, e você que não é inscrito, se inscreva no canal. E mais informações sobre essa cidadezinha tão bacana, eu vou deixar na descrição do vídeo. Música 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 Música